Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que venceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Com Tua glória sobre mim Em timidete, mata e transborda Eu nunca vou me saciar Em timidete, mata e transborda Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida Eu nunca vou me saciar Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Até transborda Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Até transborda Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Até transborda Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Até transborda Pra onde iremos nós? Só Tu és o pão do céu Só Tu tens as palavras de vida Eterna Pra onde iremos Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Até transborda Tu és o pão do céu O Deus é Emmanuel Enche-me, enche-me Sembrem O Deus é Emmanuel O que é isso?